Estou chegando para mais um programa Pescando com o Caçador. Hoje eu vou gravar aqui no Pesqueiro Vobina, lugar maravilhoso, muito bonito. O encontro das famílias acontecem aqui. Aqui você pesca, a sua molecada brinca, a comida é muito boa, o pessoal dá maior trato lá na cozinha. Você recebe aqueles pratos deliciosos, importantes com hora marcada. Tem todo o serviço de atendimento na beira dos lagos. Aqui você nunca erra. Vem para o Pesqueiro Vobina, oferecimento da Campesca para você, da Vipmoto. O pessoal bom que está sempre apoiando a gente. Vem pescar, o programa está começando, mas vai estar bom demais. Está saindo o peixinho aqui, eu estou chegando aqui perto da pescadora. Vou entrevistar ela. Pescadora, como é que é o seu nome? Nayana. Olha ali para a câmera e fala, vem pescar pessoal, é bom demais, né? É, é bom. É bom, né? É a primeira vez. É a primeira vez? Vem aqui, quem que é ele? É namorado? É. É o ensinador aí, né? É o professor. É que pescou na verdade. Ele que incentivou, né? É, está aí, vem família pescar no Vobina, é muito bom. E agora eu estava lá longe, o pessoal ligou, falou, olha, aquela moça pegou um peixe. E qual é o peixe? Eu quero ver a mostra, a prova do negócio. Ah, está aqui, está aqui no Passaguá. Certinho, pegou o peixe, manteve o peixe na água, tá bom? Tirou o peixe pelo Passaguá. Na verdade é um pintado, né gente? Vamos tentar tirar ele daqui. Tem que tomar muito cuidado com o pintado. A gente fala sempre que as pessoas tomem cuidado, que ele tem os espinhos laterais, que são as garras, está vendo? Naiana, isso aqui é um perigo fatal. Dependendo do tamanho do peixe, eu já vi casos de óbito e tem que tomar muito cuidado. Principalmente quando tem a criançada. Está aí, Naiana? Seu peixe está aí, Naiana! Você que está em casa, meu amigo, ralando o cuecão no sofá, vem para cá. Pesqueiro Vobina é o lugar. Aqui você vem, passa o dia numa boa. O lugar é maravilhoso, muito bom. E você vai pescar aqui na companhia da Naiana. E do professor da Naiana. Ela não falou quem é, muito bem não. Mas tudo bem, né? É o namorado, é o noivo, é o marido, não importa. O importante é você pescar com seus amigos, com a sua família. Principalmente aqui no Vobina. Pescaria esportiva, pesca e solte. Vamos soltar o peixe? Vamos devolver o bichinho ali. Com jeitinho, né? Só faltava o repórter cair na água, né? Aí, vai embora. O seu está aqui, ó. Vem para cá. Pescando com o caçador é isso aí, ó. Muito bom. E aqui no Vobina, melhor ainda. Obrigado, Naiana. Toca aqui. Aí, ó. Faz como ela. Está saindo o peixinho aqui, meu amigo Eduardo, na Academia da Tesca. Olha aí, ó. Está só aqui, ó. Botou uma camiseta, armou a festa, né? E veio para o pesqueiro Vobina. E está saindo um peixe aqui que está dando trabalho. Ele chega aqui na margem, dá uma olhadinha para a câmera e cai fora, né? Eduardo, o que você acha que é? Ah, estou achando que é algum tambaqui. Um tambaqui, né? É. Não é muito grande, mas é brigador, né? Não, não, não. Não, não, é. O peixinho daqui é muito saudável. A água tem uma qualidade muito boa, né? Você está pescando com ração? Ração. Com ração. A ração é do pesqueiro, né? Isso. Ah, entendi. Comum. Está usando uma carretilha aqui, plana, de perfil baixo. Uma linha que deve ser aí, é uma multifilamento. Multifilamento. Uma multifilamento deve ser um 25, né? Aham. Mais ou menos. Olha aí, ó. Peixe aqui não precisa ser muito grande, não. Ele tem saúde, viu? Ele tem muita saúde. Parece um boi bravo. Dá umas cabeçadas de vez em quando, né? Ah, é. E vem que vem, né? Você vem sempre aqui, Eduardo? Vem sempre aqui. Está sempre aqui, né? Sim. E no dia a dia, qual que é a sua profissão séria? Sou engenheiro de produção. Engenheiro de produção. Está aí. Aproveitar, vou mandar esse programa aqui hoje para o meu amigo Lemão. A Lemão é o rei do piso e dos azulejos. E vou mandar também para o Ulisses Fogetti e para a Karen Fogetti. O Ulisses é engenheiro de produção. Legal. Também. Ele é engenheiro agrônomo, mora lá em Rio Preto. Vamos mandar o programa para ele hoje. Para ele e para a Karen Fogetti. Olha, a Karen é dentista. Que coisa linda esse peixe, hein? Olha, que tambaqui bonito. Vai pegar o Passaguá, que é para não judiar do peixe. Quer ajuda aqui? Olha aí, ó. Opa! Vem para cá. O importante é você usar o Passaguá, que você não judia do peixe e você não pega na linha. Cada vez que você pega na linha, você perde o peixe. Porque o peixe dá umas batidas fortes e acaba jogando para fora da represa. E você para fora da represa e ele para dentro da represa, é claro, né? Vai tirar o peixe? Vamos lá. Vou dar um trato aí, com jeitinho. É que eu seguro aqui a vara que o pescador pesca, né? Deixa eu ver até que vara que é essa. Vamos ver. Vamos ver o que ele está usando. Ah, ele está usando uma lubina da Marina Sport. É uma vara boa de tensão média e uma carretira plana também da Marina Sport. Uma carretira boa de perfil baixo. Essa vara deve ser uma vara para 18 libras, mais ou menos, né? Ele engoliu o anzol? Então, o segredo, espera um pouquinho. Eu vou pegar um alicate. Quando ele engole, é importante a gente, de cara, cortar. Não adianta. Você não corta, você judia do peixe. Você corta, ele elimina. Vamos cortar aqui, mais curto possível. Esse anzol, ele devolve. Até 24 horas, ele vai expelir esse anzol. Ele cria uma necrose ali, no lugar. E o anzol é jogado para fora. Você não judia do peixe. Se você puxar para tirar, você vai judiar. Enquanto você cuida do peixe aí, vamos nessa. Ali, a câmera, as suas ordens. Vem pescar que é bom demais, né? O danado entrou aqui também. Está aqui, está fechado o bichinho, está fisgado. Interessante que eu estava pescando, eu tentei todo jeito hoje e não saía de jeito nenhum. Agora eu fiz o seguinte, eu coloquei uma boia, uma boia de ceva, tá? Cevando em cima da água. E coloquei uma linha de um metro e meio, com um anzol muito pequeno embaixo, mas muito pequeno mesmo. Parece anzol de lambari. E coloquei uma chumbadinha para descer no fundo. Por quê? A tilápia, quando cai em cima a boia cevadeira, ela ataca e come toda a ração que você manda da ceva. E o peixe grande não tem tempo de chegar. Então eu arrisquei. Coloquei a chumbada e o peixe grande, maior, né? Os pacu, no caso, ele ficou embaixo. Esperando e conseguiu pegar na minha isca. E interessante que agora está saindo um dublê. O Eduardo tirou mais um peixe aqui. Eu vou chegar aqui perto, ó. Mas vou mostrar os dois peixes. É um dublê. É um peixe aqui do apresentador e um peixe do meu amigo Eduardo, engenheiro de produção, que está pescando aqui com a gente. E eu vou mandar esse peixe hoje para o meu amigo Toninho e todo o pessoal, a equipe dos funcionários, a direção da Campesca, né? Pessoal da Vip Moto, meu amigo Batata, doutor Leonardo Eda, meu parceiro de pescaria, né? O Neto, né? Lá da Neto Imóveis, que também é contador. Que é o contador que consegue fazer com que eu não perca muito dinheiro. Parece que deu uma enroladinha aqui, não? Deixa eu enrolar, trazer mais próximo aqui, porque senão nós vamos fazer um angu se já não fez, né? Se já não fez. Se fez, está feito, não tem jeito. Mas acho que não, né? Para a gente tirar os dois peixes. Trazer o bichinho para cá. Não é peixe grande, viu, gente? Mas é um peixe muito saudável. Que aqui no Robina não tem jeito, não. O peixe aqui é bonito mesmo. E vou mandar também esse peixe para a Dona Conceição, minha esposa, né? Para a minha netinha Laura, meu neto Bernardo, minha netinha Catarina. Ei, turminha boa, né? Aí, ó. Tamba aqui bonito. Bem bonito. Aí, escapou do Eduardo? Tá aí, Eduardo. Escapou, mas não tem segredo, não. Não tem problema nenhum. Brigou com o peixe até agora. E está saindo um aqui, ó. Vou emprestar aqui o passaguá do parceiro. E vamos tirar esse peixinho aqui e vamos liberar ele já, né? Olha aí, ó. Peixe bonito, muito bonito. Olha aí. Tamba aqui é uma mistura, né? Da linha dos redondos. Então ele saiu um pouquinho mais, um pouquinho mais alongado, né? E ele tem essa coloração diferente. Pacu é um peixe, tá? A família dos redondos. Eduardo, empresta seu alicate para mim. A família dos redondos é um peixe que a gente tem que ter um certo cuidado. Porque ele, geralmente, a gente tem que pescar com um anzol pequeno. Porque esses bichinhos são danados. Principalmente o peixe de pesqueiro. Eles são muito espertos. Olha, ó. Entortou todo o anzol, ó. Na boca dele. Porque pega numa cartilagem dura. E mesmo o anzol sendo sem física como esse. Você acaba travando aqui. E você tem que usar um alicate para tirar para não machucar o peixe. Mas vamos devolver o bichinho já, né? Vai lá, ó. Vai nadar. Que você gosta de nadar. Tá vendo aí? Vai embora. Vai embora. Aí, ó. Vem pescar comigo, meu amigo. Aqui no Vobina, melhor ainda. Programa Pescando com o Caçador. Vem aqui pescar. Dar as dicas para você. Encontrar com você aqui no pesqueiro. E verificar aí o ralando o cuecão no sofá, meu camarada. Vem para cá. Vem para cá que é bom demais. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Vem comigo. Amém. Música Está chegando mais um expresso aí do meu amigo Eduardo, né? Um expressinho, né? Vem que vem, meu povo. Olha aí, ó. Vem que vem. Vamos ver o bicho brigar. Vou até sentar aqui do lado, viu? Sem pressa. A gente não precisa é pressa para pegar o peixe, viu? Eduardo, vai oferecer esse peixe para quem? Aniversário da minha tia hoje. Ah, é? Minha tia Fátima, pai de Santo André. Santo André? Eu sou de lá. Ah, você é de lá. Estou indo para lá amanhã. Uma cedo eu vou para lá. Pô, tia Fátima, então vamos fazer o seguinte. Vamos preparar a festa aí que nós vamos desembarcar ainda hoje aí para comer aquele churrasco, né? Parece amanhã. É amanhã, né? Olha aí que peixe bonito. Vai aí para a tia Fátima, né? Vai aí esse peixe bonito. Um tambaqui, né? Olha aí, ó. Os peixe estão nesse padrão aqui, muitos deles nesse padrão. Mas existe peixe aqui de 35 kg, viu? Vamos ver se a gente consegue acalmar o bicho aí, né? O peixe é vossa, meu amigo. Ahô, o bicho bravo! Parece um boi bravo. Agora esse está perto. Vamos lá, fazer um anzol sem fisgo. Vou embora. Aí, vou mostrar o peixe lá para a turma de Santo André, né? Vou mostrar o peixe lá para a tia Fátima, que está aniversariando. Ô, bicho danado! Aí, ó. Peixe do Eduardo, nosso amigo aqui, engenheiro de produção. Olha, o bicho é forte, hein? Olha aí, bota a mão aqui para ver, ó. É para valer. Vem pescar com a gente, é bom demais. Parabéns, Eduardo. Vamos lá. Vamos lá. Procurando o melhor carro ou a melhor moto? VIP Motos e Veículos Pare de perder tempo, ligue agora 3232-1164 ou acesse o site vipmotosveículos.com.br As melhores taxas, o melhor negócio está aqui VIP Motos e Veículos, Antônio Alves, quadra 8 Vim pra cá e fale com batata Garantie segurança na compra do seu veículo VIP Motos e Veículos, 3232-1164 Mais uma vez, Campesca, essa hora é hora muito boa Eu estou sendo recebido aqui pela minha amiga Luciana Luciana, hoje você está com um cabelinho irritante, hein? Bom dia, é isso mesmo Gente, não importa, a Campesca tem verão, tem inverno, tem o que tiver Não importa, sempre você tem que pensar na sua segurança E hoje nós estamos focando aqui em esporte náutico E esporte náutico, Luciana, você que é uma mestre no negócio Eu sei que você pratica bastante O que você recomenda para as pessoas que têm que praticar o esporte náutico? Primeira coisa Segurança Segurança é tudo, né? Segurança é tudo Primeira coisa, antes de entrar na água, escolher o colete apropriado Focado no seu peso, no seu tamanho, para ter segurança no esporte Tem essa questão do peso também, eu não sabia, um cara gordão que nem eu, assim, tem que ter um especial, né? Aqui tem todos os tipos de colete Tem todo tipo O camarada entrou aqui, ele entra dentro de um equipamento desse, ó Ele sai um verdadeiro manequim, né? Manequim seguro, né? Colete de neoprene, com durabilidade, né? Para os esportes, né? Na água E ele fica colado, então não atrapalha o manejo do esporte O camarada fica soltinho, tranquilamente Aí o camarada vai praticar o esporte Naquele final de semana Aí vem aquele molequinho, né? Aquele um que não larga do pai e quer ir junto Aí tem para a criança também, né? Tem, olha que maravilha Dá para iniciar a criança já no esporte Que é a coisa mais gostosa Vai aprender Independente de marca Tem que ser aquele um que é Seguro Seguro e que tenha aquele A homologação da marinha, claro Se não, não adianta nada Se não, não adianta nada Se não, o cara compra um bonitão em qualquer lugar Compre aí na rua mesmo, né? Aí chega lá, você olha o cara dando tchau para você Porque ele vai afundar, né? Não dá, né? Não dá nem para reclamar depois Não dá para reclamar Não Agora o importante é o seguinte Preço não se deve olhar Preço não se deve olhar Segurança você não pode pensar em preço Claro Mas aqui na Campesca você paga Muito mais barato E em 12 pagamentos ainda É muito fácil É, 12 parcelas Dá para comprar para a família inteira Até eu vou comprar Está aí, meu amigo Campesca não tem jeito Eu sempre digo Uma vez Campesca, sempre Campesca Agora com os coletes de segurança Uma vez Campesca, sempre Campesca Mas vivinho da Silva Porque não vai afogar Isso mesmo Vem para cá Vem para cá que é bom demais, minha gente Pesca, camping, náutica, mergulho É na Campesca Tudo isso e muito mais na loja mais completa da região Está procurando aventura? Vem para Campesca Tudo para seu lazer Só aqui Na Campesca Fica nervoso Vai pescar Mas passa antes Na Campesca Música que te quero Música É bom demais, né? Já diziam o pessoal aí Quem não gosta de música É pinel Totalmente pinel E quem não gosta de moda e viola mesmo, né? Aí é mais pinel ainda, né? Eu estou recebendo no programa de hoje Com muito carinho O pessoal aí Que faz tempo que está batalhando para cantar aqui Estava preparando Fazendo do melhor, né? Compondo aquele negócio todo Agora comprou chapéu novo Preparou e vem para cá Para cantar para vocês de casa É o Claudio e o Alex Prazerão? Prazer, Caçador É muito bom estar aqui com você Cantando hoje Amigo de casa já, né? Quanto tempo, né? De longa data É Vamos botar uma moda para valer então O que que sai hoje? O que que vai sair, Alex? Rapaz, vamos, vamos Mandar onde é um carreiro Vou lembrar, amargurado? Amargurado, pode ser Oh, quero curtir junto Vamos nessa Música Música O que é feito daqueles beijos que eu te dei Aquele amor cheio de ilusão Que foi a razão do nosso querer Pra onde foram tantas promessas Que me fizestes Não se importando Que o nosso amor Viesse a morrer Talvez com outro estejas vivendo Nem mais feliz Dizendo ainda Que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza Que eu nunca tive E se ao meu lado Muito surprestes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus Sejas feliz com o seu amado Eis aqui um peito magoado Que muito sofre por te amar Eu só desejo Que a boa sorte Siga seus passos Mas se tiveres Algum fracasso Creias que ainda Te posso ajudar O bonito é autêntico Tchão Carreiro mesmo Cantaram no tom dele ali Direitinho Uma segundona de peso Bonita Muito bom Valeu chapéu novo Vamos fazer uma Uma apaixonada agora Vai fazer uma boa Vamos fazer Vamos fazer o seguinte Tomar uma aguinha antes Opa vamos lá Olha aí Uma aguinha pra dar uma refrescada No gogó Aqui ó Canequinha lá do meu amigo Da VIP Moto Do Batata Batata que tá com todos Os sertanejos Sempre Tá sempre junto Curtindo Sempre um parceiraço Do nosso programa Tá aqui ó VIP Motos e Veículos E pescando com o caçador Também mandar um abraço Pessoal da Campesca Campesca Você tá com a gente Sempre com a gente Pessoal da Piatan O pessoal da Della Cor E também o pessoal Lá ali do Usou o Plante Clínica Veterinária Cuidando sempre Do seu cãozinho de cimação Do seu bichinho de cimação Pra ele poder Tá cada vez mais saudável E te passar aquele carinho Maravilhoso dos animais Mas vamos fazer o seguinte Vamos cantar mais uma moda Mas antes disso Telefone pra contato Meu amigo Conhecei com o nosso amigo Alex E aí Alex Telefone pra contato 14 998 60 14 49 14 997 57 3157 Falar com o Elton ou o Marcielen E vai pra lá mesmo E canta Vai com banda Como é que é? Sim com banda Vai com banda E o repertório mais modão? Nós fazemos Desde o modão Até o repertório atualizado Então é pra valer Até o que tá tocando hoje É pra valer Tem pra todos os gostos Que pedi toca Vamos fazer o seguinte Agora vai mudar o violão de mão né? Isso Opa agora o Alex vai fazer O que vai cantar agora? Vamos ver Rapaz Vamos fazer a música De composição minha? De sua composição? Isso Que nós gravamos faz Seis meses né? Sim Chonada mesmo Chonada Tá tocando bastante rapaz Então vamos ouvir junto Amor Ainda te espero É isso aí Vamos esperar sempre Pro Cláudio e Alex Vamos pra gente aí O programa rodando Encerrando o programa Meu Deus Obrigado E até o próximo Se Deus quiser Já são quatro e meia Outra madrugada Que eu passo sem dormir Sentindo angustia no peito Lembrando seu jeito Lindo de sorrir Sabendo que já não é minha Que seu coração Pertence a outro alguém Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero De madrugada fria Nunca sem você Me desespero Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Dizer que passa O tempo que passar Amor ainda te espero Já são quatro e meia Outra madrugada Que eu passo sem dormir Sentindo angustia no peito Lembrando seu jeito Lindo de sorrir Sabendo que já não é minha Que seu coração Pertence a outro alguém Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Queria ter mais uma chance De dizer te amo E te quero bem Dizer te amo Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Que madrugada fria Louca sem você Me desespero Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Dizer que passa o tempo Que passar Amor ainda te espero Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Que madrugada fria Louca sem você Me desespero Dizer te amo Dizer te quero Que te desejo E te espero Dizer que passa o tempo Que passar Amor ainda te espero Amor ainda te espero Amor ainda te espero